Bom dia e muito obrigada a todos que estão acompanhando o nosso evento hoje, seja na poli ou pela internet. O evento de hoje dá continuidade à primeira Jornada Diversidade Cultural e Novas Tecnologias, organizada no passado, dia 2 de julho de 2015, pelo CEST e pelo Grupo 40, em comemoração aos 10 anos da adoção da Convenção da Unesco sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais. Vale a pena a gente lembrar o que é essa Convenção da Unesco de 2005. Bom, é um tratado internacional adotado na Unesco, que hoje conta com 143 partes, 142 estados mais a União Europeia, e que aborda a cultura e o objetivo de diversidade cultural de um ponto de vista econômico, focado na criação, na produção, na distribuição e no acesso às expressões culturais veiculadas por produtos e serviços culturais. Então é uma convenção que trata de indústrias culturais, de indústrias criativas, do mercado de produtos e serviços culturais. É uma convenção que responde bem ao que a gente chama hoje de economia criativa. E a negociação dessa convenção foi impulsionada por países como a França e o Canadá como resposta ao debate comércio versus cultura, que muito resumidamente pode ser entendido como a oposição entre livre comércio e políticas culturais. Então a ideia era criar uma base, criar um apoio jurídico no âmbito cultural para justificar uma lógica de exceção cultural em acordos de comércio. Então justificar que as regras de liberalização comercial presentes nesses acordos de comércio não se aplicassem a setores culturais selecionados pelos países que estavam negociando. Então no caso da União Europeia, da França e da União Europeia, o setor de serviços audiovisuais é sempre excluído dos acordos. A exceção cultural do Canadá vai mais além, cobre outras indústrias também culturais, como por exemplo a indústria de edição. E por que essa exceção cultural? Bom, é para permitir que políticas culturais discriminatórias, então políticas culturais que protegem, que favorecem a cultura local, a cultura nacional, ou que favorecem, dão preferência para alguns países somente, se tem um vínculo histórico, um vínculo linguístico, um vínculo cultural, que essas políticas culturais discriminatórias possam continuar a ser adotadas e desenvolvidas, garantindo que haja espaço no mercado para a produção nacional e para a maior diversidade de produtos e serviços oferecidos de forma geral. Então a diversidade só existe se o consumidor pode ter acesso efetivo a uma oferta diversificada de conteúdo, tanto de dentro do seu país país quanto de fora do seu país. Então a Convenção de 2005 oferece apoio nesse sentido, ela legitima o direito dos Estados de adotar e manter políticas culturais e oferece um enquadramento para políticas relativas à proteção e à promoção da diversidade das instituições culturais. Então esse é o primeiro aspecto dessa Convenção, legitimar políticas públicas a favor da cultura, de forma que haja maior equilíbrio nos mercados nacionais e no mercado internacional de produtos e serviços culturais. Então aqui a gente está falando, por exemplo, de filmes, livros, música, videogame. Então para vocês terem uma ideia clara quando a gente estiver discutindo hoje durante o evento. O mercado internacional de produtos e serviços culturais é bastante concentrado, é pouco diversificado. Para dar alguns exemplos, algumas estatísticas recentes, existe um estudo que saiu há pouco tempo da Unesco que analisa o fluxo de bens e serviços culturais entre 2004 e 2013 e que confirma essa tendência à concentração. Então são poucos os países que participam significativamente nas exportações, por exemplo, de audiovisual e de mídia interativa. Os países considerados por esse estudo como países de alta renda continuam dominando o mercado de serviços culturais. Então quando a gente fala serviços culturais, pensem no caso das novas tecnologias, pensem em livro, música ou filme que é oferecido online, então são considerados como serviços, não produtos porque não aparecem em forma física. Então esses países de alta renda representam 90% das exportações mundiais de serviços culturais no período de 2003 a 2012. E um outro dado é que pelo menos metade dos 10 filmes mais vistos, então dos top 10, foram exatamente os mesmos em 71% dos países examinados por esse estudo. Então a ideia da convenção é que através de políticas apropriadas, adotadas com base nos princípios e nos dispositivos dessa convenção, possa haver maior diversidade e maior equilíbrio nas trocas de produtos e serviços culturais. E para ajudar nesse sentido, uma segunda faceta da convenção é da promoção da cooperação internacional na área cultural, inclusive a favor do desenvolvimento. O desenvolvimento entendido como, claro, desenvolvimento sustentável. A convenção lembra que a cultura faz parte integrante do desenvolvimento sustentável e pede aos países que integrem a cultura em todas as políticas de desenvolvimento. Bom, de que forma essas novas tecnologias afetam a aplicação dessa convenção e a questão da diversidade cultural nessa perspectiva que a gente está analisando hoje? Então a convenção de 2005 é tecnologicamente neutra, quer dizer, todos os dispositivos da convenção, os princípios, são aplicados quaisquer que sejam os meios e tecnologias utilizados. Então ela é neutra tecnologicamente. Mas essas novas tecnologias que modificaram completamente o funcionamento do setor cultural fazem com que se tenha não só um novo instrumento, um novo veículo para a produção cultural, que são essas tecnologias, mas também novos serviços, novos produtos, novos modelos de negócios que foram desenvolvidos com base nessas novas tecnologias. se a gente fica concentrado nessa questão do equilíbrio e da diversidade de conteúdos culturais unicamente, dá para ver claramente que as novas tecnologias trazem oportunidades, claro, então não existe mais limite de espaço para estocar, para disponibilizar um conteúdo cultural na internet. Então, claro que existe maior quantidade de produtos e serviços culturais que estão disponíveis na internet. Uma outra oportunidade é, claro, o uso das novas tecnologias de informação e comunicação em termos de cooperação, em termos de colaboração entre diferentes culturas, diferentes países. Mas, por outro lado, essas mesmas tecnologias trazem desafios para as políticas culturais, para a noção mesmo de política cultural e para os tipos de políticas culturais que nós tínhamos até hoje. Então, como transpor, por exemplo, a lógica das cotas de conteúdo nacional em televisão, em cinema, em rádio, para essa nova realidade da internet? Como promover a diversidade de origem de filmes, de músicas, livros e outras formas de expressão artística online? Então, por mais que a internet ajude a trazer um maior número de produtos e serviços culturais ao consumidor, como que esses produtos e serviços podem ser mais visíveis? Como que eles podem ser descobertos? Como que uma variedade maior pode ser descoberta pelo consumidor? Então, existe o aspecto, claro, da diversidade no âmbito da oferta, mas existe também a diversidade no consumo. Então, como agir, com que políticas a gente pode agir para melhorar a diversidade, para aumentar a diversidade do consumo online? Então, o tema da convenção e da diversidade das expressões culturais na era digital é um tema muito atual, é um tema que ainda está sendo discutido na Unesco, já faz alguns anos, mas esse ano especificamente eles estão trabalhando na preparação de diretivas operacionais para justamente promover a aplicação dessa convenção no âmbito digital. E hoje a gente vai tentar trazer elementos que eventualmente possam até ser levados para a Unesco para contribuir para essa discussão. Então, a primeira jornada do SESC, ano passado, sobre diversidade cultural e novas tecnologias, tinha ainda como objetivo de contribuir para a maior compreensão dessa realidade toda, dessa realidade criada pelas novas tecnologias, com essa perspectiva da diversidade cultural, claro. E nós trouxemos também algumas boas práticas e projetos concretos que são desenvolvidos no Brasil que usam a tecnologia para promover a diversidade. Então, a diversidade enquanto oportunidade. Tecnologias enquanto oportunidade para a diversidade. E, inclusive, os vídeos dessas apresentações do ano passado vão ser disponibilizados num livro multimídia, que vai ser publicado online daqui a alguns meses, que o SESC está organizando com a Universidade de Rouen, e que vai trazer textos em três línguas, português, francês e inglês, todos os textos estão sendo traduzidos nas três línguas, e mais vídeos da primeira jornada do ano passado e de uma conferência que nós realizamos sobre o mesmo tema em Rouen, em dezembro do ano passado, em 2015. O livro vai se chamar Diversidade de Expressões Culturais na Era Digital. Então, vocês logo vão poder ouvir falar dessa publicação. A segunda jornada de hoje vai tratar, mais uma vez, da questão da diversidade, mas focando especificamente na diversidade de conteúdo cultural online. Então, o primeiro painel vai focar na questão da diversidade de expressões culturais na internet e o que é essa diversidade, como avaliar essa diversidade, como medir e como promover essa diversidade. E um segundo painel vai ser especificamente voltado para o setor privado e para as empresas que oferecem conteúdo cultural online. Então, o que essas empresas podem fazer para promover maior diversidade de expressões culturais? Então, não há só políticas culturais que podem promover essa diversidade, mas existe também um papel a ser desenvolvido pela sociedade civil e pelas empresas privadas, principalmente, que atuam nesse mercado. E nesse segundo painel, sobre o setor privado, para a gente poder contar com a participação à distância de um especialista pesquisador em Bruxelas, nós decidimos que o painel vai ser inteiramente em inglês. Os objetivos da jornada, rapidamente, bom, eu disse a vocês que nós queremos extrair propostas concretas, recomendações concretas dessas discussões de hoje para levar à Unesco, para contribuir com as discussões que estão acontecendo lá. Mas, de forma mais geral, essa jornada visa contribuir com a discussão sobre a importância da diversidade de expressões culturais e promover o debate sobre a aplicação da convenção na era digital com um público multidisciplinar. Então, juristas, engenheiros, especialistas de computação, inclusive a todos que estão presentes, eu gostaria de pedir que leve essa questão da diversidade de expressões culturais para os seus respectivos âmbitos de expertise e tentem contribuir justamente com o debate sobre essas questões. Eu peço aos palestrantes que falem o mais claramente possível, porque se nós pudermos, nós vamos querer utilizar os vídeos também dessa jornada nesse livro multimídia que nós estamos organizando. Peço que respeitem o tempo de fala também, que isso também vai nos ajudar a poder publicar esses vídeos. e, claro, desejo a todos vocês um ótimo dia, que aproveitem muito essa segunda jornada e agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Bom dia.